E aí, vídeo novo no ar! Eu tô aqui pela primeira vez sozinha pra gravar um vídeo dessa série e pela primeira vez ele faz completo sentido pra mim e pela fase que eu tô vivendo. Eu queria muito estar acompanhada de outras mulheres grávidas, mas a gente tá em quarentena por conta do coronavírus. Então o que eu fiz foi o seguinte, eu conversei com as minhas amigas grávidas ou com as minhas amigas que ficaram grávidas há pouco tempo, pra junto com elas chegar a cinco coisas que você não deve dizer para uma mulher grávida. Não deve dizer para uma mulher grávida. Porque, é como eu sempre digo, não é porque você disse algo sempre que você tem que dizer para sempre. Essa é uma pauta que até alguns meses atrás eu não poderia participar, não poderia fazer parte, né? Eu não poderia fazer parte do elenco só das pessoas que fica ali, né? Como sempre, conversando, entrevistando. Mas agora, mais do que nunca, eu tô sentindo isso na pele. Eu estou grávida e é impressionante como as pessoas dizem coisas que elas não deveriam dizer. E eu acho que esse vídeo é pra quem tá grávida, mas é pra quem tá grávida também mandar pra quem não tá grávida. Pra que quem não está grávida, ou grávido no caso, saiba até onde ir. Gente, esse é um momento tão delicado, nossa... Gente, tá grávida é muito delicado. Essa é uma coisa que só acontece com mulheres. Então, se você é homem, você tem que ter um cuidado assim... Quadruplicado com qualquer coisa que você vai dizer. Se você é mulher, você já tem que ter cuidado, óbvio. Mas se você é homem... Caramba, pensa quatro vezes antes. Porque, irmão, você não fica grávida. Você não sabe o que que é. Por mais que você... Você pode ser um ginecologista obstetra, entendeu? Entender tudo do assunto. Tem coisas que você não pode falar pra uma mulher grávida, sabe? Você nunca vai saber o que é isso, não... Sabe? E eu acho assim, o mesmo vale também, claro, pra mulheres que nunca engravidaram. É muito louco dizer isso pra vocês. Mas eu sou 100% honesta sempre ao fazer qualquer tipo de vídeo aqui. Nesse não seria diferente. Tem coisas que me afetam mais quando vem de mulheres que nunca engravidaram do que de mulheres que ou estão grávidas ou são mães. Porque a vontade que dá é, na hora, responder. Você nunca engravidou, você não sabe. Talvez seja um pouco de falta de tato ali, mas, cara, seus hormônios estão bombando. E se tem uma coisa... Eu vou te falar. Não é lei, tá? Mas se tem uma coisa que eu tô... É sem paciência. Meu Deus, como eu tô sem paciência. Hoje na terapia, terapia essa que fiz online, né? Como tudo que estamos fazendo por aqui. A minha terapeuta pediu pra pensar duas vezes antes de publicar qualquer coisa na internet. Porque eu estou sem filtros, eu estou sem paciência. E é claro que isso é um traço de personalidade minha, mas que tá extremamente aflorado por causa da gravidez. Então, assim, antes de falar de fato as cinco coisas, eu quero dizer que tem algumas que todo mundo pergunta, que eu já perguntei sem estar grávida. E que eu acho que não vão... Não vai se parar de perguntar e tudo bem. Mas são pontos de atenção. Quando você foi perguntar pra uma mãe, né? Por uma grávida. De quantos meses você tá? É menina ou menino? E você teve enjoo? Perguntas óbvias que... Assim, sério, eu acho que nove e meio entre dez pessoas fazem pra uma mulher grávida e tudo bem. E é um jeito ok de puxar assunto. São perguntas que... É isso, sempre vão ser feitas e tudo bem. Mas eu acho que precisam de atenção. E cuidado quando for ser perguntado, porque às vezes não, a pessoa não tá bem. Às vezes a pessoa não quer te falar de quantos meses ela tá, porque é uma gravidez de risco e pode perder. Sei lá... Às vezes a pessoa não sabe se é menina ou menina, ou ela simplesmente não quer te contar se é menina ou menina, e aí fica uma saia justa horrível. Então, assim, dependendo do grau de intimidade que você tem com essa pessoa, pense antes, tá? Tudo bem perguntar essas coisas claras e óbvias da gravidez, mas pense antes. Então, a primeira coisa que você não deve falar para uma mulher grávida... Nossa, você já tá barriguda. Nossa, como a sua barriga tá pequena. Nossa, sua barriga cresceu muito. Ai, olha só, já tá dando pra ver a barriguinha. Nossa, que barriga grandona. Gente, não comente sobre a barriga de uma grávida. Na verdade, não comente sobre a barriga de ninguém, né? A barriga só é daquela pessoa, a não ser que seja, sei lá, namorado, namorada, peguete, vai falar... Hum, que barriga, hum, que barriga... Sei lá! Mas, do contrário, não comente sobre a barriga de ninguém, muito menos de uma grávida. Isso é uma coisa que, assim, particularmente me afeta. Das seis pessoas com as quais eu conversei, as seis mulheres grávidas ou recentemente grávidas... Quatro falaram, além de mim. Isso me afeta tanto que eu fui conversar com a minha médica sobre se existe um padrão de tamanho de barriga. Quando uma pessoa diz que a barriga tá grande ou que a barriga tá pequena, ela tem algum fundamento nisso? Será que existe algum fundamento nisso? Porque talvez existisse, e eu é que não soubesse, né? Mas eu tô aqui pra te dizer, depois de conversar com uma médica, que não, não existe. Não existe padrão nenhum. Uma mulher pode estar de as mesmas semanas de gravidez, mesmos dias de gravidez de uma a outra, e ter uma barriga completamente diferente. Existe um dito popular de que barrigas redondas são mães de menina, barrigas mais pontudas de menino. Gente, não tem nenhum fundamento. E eu sou a prova viva, porque em vários momentos eu recebo comentários de gente falando se é menino ou menina e errando. Além disso, não existe uma barriga grande que vai ter um filho saudável e forte. Uma barriga pequena, o filho vai ser doente e fraquinho. Ou uma barriga grande é uma mulher que engordou horrores, meu Deus. E a barriga pequena, a mulher tem que comer mais. Porque tá pequena essa barriga, você tem que tá comendo, você tá se alimentando. Não comente a barriga de uma mulher, isso daí é gatilho. Pra você ficar tão preocupada e noiada, ou porque a sua barriga tá grande demais, ou pequena demais, ou porque ela não tá como ela deveria tá. E não existe certo e errado. A médica foi bem clara ao me dizer que não existe certo e errado. Inclusive, ela me contou que mulheres que estão passando pela segunda gestação, anatomicamente, cientificamente falando, tem uma barriga, geralmente, não é regra, mas quase sempre, maior do que mulheres que estão no mesmo período de gestação pela primeira vez. Porque já houve a diástase, que é quando o seu músculo abre, né? Isso já aconteceu na primeira gestação, que é uma coisa que eu nunca vivi, estou vivendo pela primeira vez. Se eu engravidar uma segunda vez, isso já vai ter rolado. Então, o meu corpo, aquela memória do corpo, ainda vai existir. Por isso, talvez a barriga cresça mais rápido do que na minha primeira gestação. Então, por favor, gente, não comente a barriga de uma mulher grávida. Eu sei que tem gente que comenta, tipo, Ai, a barriguinha! Ai, já tá dando pra ver a barriguinha! Ai, que barriguinha fofa! Eu sei que, às vezes, a intenção é a melhor do mundo. Eu sei disso. Eu sei. É a melhor intenção do mundo. É simplesmente porque você quer fazer um elogio. Mas você não sabe o que a pessoa que está do outro lado recebendo o seu comentário, seja pessoalmente, seja uma amiga, seja pela internet. Você não sabe a história dessa pessoa e qual é a ligação que ela vai ter com esse comentário que você vai fazer, né? Então, não faça. Se é uma amiga super próxima, você já vai saber o que ela vai sentir, se ela vai querer esse comentário ou não, se ela vai achar fofa ou não. Vou dar um exemplo. Mack Nóbrega nunca comentou sobre a minha barriga de grávida. Obrigada, Mack. Eu tenho certeza que vão aparecer comentários aqui embaixo absurdos, tipo, Ai, você, que mimimi. Você não está gostando de estar grávida. Está claro que você não gosta de estar grávida. Qualquer mulher quer ter a barriga elogiada. Gente... Conversa com as mulheres que te rodeiam, por favor. Mais de uma, tá? Obrigada. Segunda coisa que você não deve dizer para uma mulher grávida. Foi planejado? Olha, pessoalmente essa não estaria na minha lista, porque a minha resposta para isso seria mais ou menos. Ah, a gente tinha parado de tomar pila, né? De usar proteção. Então a gente sabia que podia acontecer, mas a gente achou que ia demorar um pouco mais. Essa é a minha resposta. E isso definitivamente não é um problema de ser dito por mim, pessoalmente. Mas muitas das mulheres grávidas com as quais eu conversei apontaram este tópico porque a resposta é não, não foi planejado. E essa é uma resposta que pode soar como não, a gente não queria o bebê. E é muito difícil para algumas mulheres dizer isso. Mais uma vez, é aquilo. Não é porque algo não me ofende, como essa pergunta, que não vá ofender ou fazer mal para uma outra mulher. E eu acho que isso é ter empatia pelo próximo. E por isso eu coloquei essa questão aqui nessa lista. Tem gente que não planeja o filho. Tem gente que, de fato, não está instantaneamente feliz com aquele acontecimento. Tem gente que planejou muito e vai te responder isso. Sim, era tudo que a gente mais queria na vida. Tem gente que tem histórias tristes, que envolvem outras gravidezes, que não deram certo. Então, é uma pergunta muito delicada. E a verdade é o que é que você tem a ver com isso? Eu não tinha parado para pensar nisso porque, como eu disse, é uma coisa que não me pega. Eu não tenho problemas em dizer. Mas o que você tem a ver? O que te importa se foi planejado ou não, gente? Tanto faz. A pessoa está grávida. O estado dela naquele momento é estar grávida. Se ela planejou ou não, não muda em nada para você, né? Muda para ela. Para você, não. Então, não pergunta. Terceira coisa que você não deve dizer para uma mulher grávida é essa... Ai... Polêmicas. Inclusive, tão polêmicas que falei sobre isso nas minhas redes sociais. Recebi vários comentários me xingando. Vários comentários me apoiando. E é isso. A gente está aqui aberto à discussão. E eu estou expondo a minha opinião. Acho que não diretamente dessas mulheres com as quais eu conversei, porque elas não estão aqui do meu lado. Mas um pouco do que elas me falaram das nossas conversas. Não diga para uma mulher que ela está com cara de mãe. Mãe não tem cara. Assim como... Advogado não tem cara. Jornalista não tem cara. Feminista não tem cara. Homossexual não tem cara. Dizer que uma pessoa tem cara de qualquer coisa não é legal. Simplesmente porque você está colocando essa pessoa numa caixa em que talvez ela não queira estar através de um estereótipo. Rolou comigo. Eu postei uma foto em que eu estava visivelmente desarrumada e cansada. E as pessoas disseram que eu estava com cara de mãe. E eu entendo que não foi para me ferir, me fazer mal e provocar absolutamente nada disso. É porque existe um estereótipo da cara de mãe. E aí eu comentei que dias antes eu tinha postado uma foto super arrumada no carnaval e ninguém tinha comentado sobre a minha cara de mãe. Isso quer dizer que só uma cara cansada é uma cara de mãe? Aí claro, isso daí gerou um milhão de interpretações de me dizerem que não, não tem nada a ver com cansado. Seu nariz de batatinha está com cara de mãe. A sua cara está redonda. Essa cara de bolacha é uma cara de mãe. Como é que a pessoa tem coragem de escrever isso para alguém e achar que não está fazendo errado, irmão? Porque as pessoas estavam justificando o cara de mãe com outras coisas que não eram cansadas, que para mim eram tão agressivas quanto ou mais. É muito ruim a gente estereotipar qualquer coisa, qualquer coisa. Seja profissão, seja qualquer coisa, né? Mãe não tem cara, gente. Qualquer mulher, se ela tiver sexy, sensual, maquiada, sem maquiagem, com cabelo curto ou comprido, loirão morena, piercing ou não, se ela tem tatuagem ou não, essa mulher pode ser mãe. E aí quer dizer que se ela não faz parte desse, não está com esse estereótipo, ela não é mãe, ela não tem cara de mãe. Então, ela é menos mãe do que a mãe que tem cara de mãe. Não tem a ver com não querer ter cara de mãe. A minha revolta naquele momento não foi porque, oi, eu não quero ter cara de mãe. Não foi isso. Eu me coloquei no lugar de mulheres que não se encaixam no estereótipo da cara de mãe, lendo esse tipo de comentário e pensando Puta, então, eu não tenho cara de mãe. Eu sou menos mãe. Entende? Vamos parar de estereotipar coisas, pessoas, vamos parar de estereotipar qualquer coisa, por favor, gente. Cara de mãe é qualquer, qualquer cara. Quanta coisa que você não deve dizer para uma mulher grávida. Tá com tudo pronto? Que ódio. Não, eu não tô, minha senhora. Eu não fiz nada. Tudo pronto o quê? Eu precisava me preparar? Não acredito. Eu tinha que comprar coisas? Mas o bebê, assim, na hora que o bebê nasce, não vem o guarda-roupinha para ele? Não vem, assim, os itens básicos? Então, eu tenho que me preparar. Será que... Gente, gente, estar grávida, assim, é uma pressão. Sendo esse o sonho da sua vida ou não, sendo esse o maior sonho da sua vida ou não, sendo essa uma grande vontade ou não, não importa. Estar grávida é viver pressão, porque você tá gerando uma vida. Então, é uma pressão porque os seus atos, as suas escolhas, refletem diretamente naquela vida que você tá gerando. Se você tá comendo bem, se você tá se exercitando, se você tá muito nervosa... Tudo! Tudo que tá acontecendo com você, acontece e tem a ver com o que tá acontecendo ali no seu ventre. Então, você mesma se coloca muita pressão o tempo inteiro, pra tudo, sabe? E aí, tem a pressão externa também, que não deveria existir, mas existe. E quando você faz esse tipo de pergunta, se tá com tudo pronto... Cara, você coloca mais pressão ainda em cima de uma mulher que, sim, pode estar com tudo pronto, mas que não, pode não tá. E se ela não tiver, ouvir isso vai ser tão desesperador. É como quando alguém te pergunta assim, mas e o quartinho? Tá pronto? Mas e o enxoval? Você já fez? Mas e o parto? Você já pensou no parto? Gente, são muitos detalhes, são muitas coisas. E eu vou te falar! Nove meses? Dez, na verdade, porque eu não sei se vocês sabem, mas a mulher fica dez meses grávida. Eu não sei de onde veio essa coisa do nove meses, mas há semanas que a gente conta, porque é por semanas, né? Quando você começa a visitar seu obstetra e você fica grávida, você descobre que a contagem é feita através de semanas. E geralmente são 40 semanas, que completam dez meses, e não nove. Inclusive, uma coisa que eu descobri e eu não sabia, é que em todos os lugares, quando você vai fazer a ultração da sua gravidez, ou quando você vai ao médico, ele conta o seu período de gravidez a partir da data da sua última menstruação. E não da concepção ou de quando você descobriu que estava grávida, não. É sempre a partir da data da sua última menstruação. Pode dar um pouco menos de 40 semanas, um pouco mais, mas não necessariamente são nove meses, entendeu? Parece muito tempo, mas não é. Passa muito rápido e são muitas coisas pra fazer e resolver. Pense que, a partir do momento que você descobre que você está grávida, você tem que fazer pelo menos uma consulta por mês com a sua médica ou o seu médico. Você vai ter que começar a fazer pelo menos uma ultração por mês. Mais próximo, então, da data do parto, talvez você tenha que, todos os dias, passar pelo médico, dependendo de como for a sua gravidez. São muitas mudanças e muitas coisas que você tem que resolver. E é muito ruim responder assim, puta, ainda não tem quartinho. Nossa, ainda não fiz um enxoval. Menina, não consegui pensar no parto. Tipo, é ruim. É ruim porque te dá uma sensação de... Não que você é incapaz, mas que você não tá com... Não tá... Putz! Putz! Então você tem que correr, você tem que se apressar. Putz! Será que você vai ser uma boa mãe então? Porque você não tá se preocupando tanto, sabe assim? E assim, eu perguntei pras minhas amigas. Você tá com tudo pronto? E a resposta de todas foi não. E você nunca vai achar que você tá mesmo que você esteja. Porque é o desconhecido. E tudo que é desconhecido e novo é amedrontador, né? É desconhecido. Você não sabe se você tá com tudo pronto ou não. Eu não sei! Eu não sei! Eu nunca fiz isso. Eu acho que eu tô. Mas como que eu vou saber? Será que eu esqueci alguma coisa? Entendeu? E uma coisa que quem não tá grávido às vezes esquece é que a vida da pessoa grávida não para porque ela engravidou. Não é porque ela engravidou que automaticamente ela entra num retiro da gravidez e ela só vai se preocupar com o que ela tem que deixar pronto. Não! A vida dela tá igualzinha a sua, porém com esse detalhezinho a mais. Tem a pressão de todas as outras coisas da vida, família, trabalho, enfim, dinheiro. Todas as coisas da vida e mais a gravidez. Então, é como se alguém ficasse te perguntando o tempo inteiro se... E aí? Tá com tudo pronto no seu trabalho? Tá tudo certinho no seu trabalho? Se entende? Então, não diga isso não. Não pergunta pra mulher grávida se ela tá com tudo pronto. Pergunta se ela tá precisando de ajuda. Você tá precisando de ajuda pra alguma coisa? Tá precisando de ajuda pra ver um enxoval? Tá precisando de ajuda pra pensar sobre o parto? Tá precisando de ajuda pra descobrir como vai ser esse quartinho? Você tá precisando de ajuda? Muito melhor do que tá com tudo pronto. Fechou? Quinta coisa que você não deve dizer pra uma mulher grávida. Essa eu vou ter que nomear quem me deu a ideia de colocar na lista. Porque é uma coisa que eu tenho ouvido muito, me incomodado muito. E quando ela falou, fez todo sentido pra mim. E foi a Lu, a chata de galocha, a Lu Ferreira. E ela me falou... Carol, se tem uma coisa que eu me lembro e que me amargurava era quando alguém me dizia assim... Ai, aproveita pra dormir agora. Porque depois você não vai dormir. Olha, menina, aproveita que você tá com o peito inteiro agora. Porque depois que começar a amamentar, olha, seu peito... Ai, aproveita pra curtir com o marido agora. Porque depois que nascer, aproveita pra fazer suas coisas agora. Porque depois que nascer, o puerpério vai ser a pior fase da sua vida. É aquele tipo de pessoa que vai falar sobre o seu futuro como mãe. Sendo que você ainda nem viveu isso. E você tá cheia de noias, cheia de preocupações e dúvidas e medos e encanações e sonhos. E de repente vem alguém, pega o balde de gelo e faz assim em você, ó... No caso da Lu, por exemplo, ela particularmente disse que ficava muito brava quando alguém falava isso sobre o sono dela. Porque ela nunca teve um sono regular. A Lu é uma pessoa que sofre de insônia. Então a vontade dela era gritar, mas eu já não dormo! Você tá me falando que eu vou dormir menos ainda, eu vou morrer desse jeito, entendeu? Isso geralmente vem de mãe. Geralmente quem faz esse tipo de comentário é quem já engravidou. Eu entendo, eu entendo. As minhas amigas que tiveram neném, né, recentemente, já me falaram coisas do tipo. E tudo bem, porque é totalmente baseado na experiência delas. Mas, gente, qualquer coisa do futuro é individual e não é regra. Existem coisas que são mais comuns, como, ah, o seu filho vai chorar à noite de madrugada e você não vai dormir como antes. Claro! Ou então, ah, a amamentação pode ser difícil. Claro! Mas a questão é como isso é dito, sabe? É esse tom de ameaça, é esse tom de ameaça de que agora tá tudo bem, porque depois você vai ver. Sabe assim? Eu acho que também é uma vontade de quem teve filho desabafar pelo que tá vivendo, sabe? E te dizer, ai, nossa, se prepara porque vem terremoto por aí. E tudo bem, isso pode acontecer. Você tem todo o direito. É como qualquer outro conselho na vida. É como quando a gente é adolescente e aí a gente tem uma amiga que já transou pela primeira vez e a gente fica querendo saber como é. Porque é desconhecido. E aí ela pode falar, doeu muito, sangrou muito, foi horroroso e pra você ser incrível. E vice-versa. Ela pode falar, foi incrível e pra você vai ser super doloroso, dolorido. Então, quando se trata do corpo e quando se trata de seres humanos, sejam eles recém-nascidos ou adultos ou crianças ou adolescentes, não existem regras. Existem, claro, padrões. Mas existem sempre pessoas que fogem e comportamentos que fogem do padrão. Então, amedrontar a mulher grávida com essa previsão do futuro é muito ruim. É muito ruim, gente. É muito ruim. Você já tá... Você já tá... Olha, juro. Eu posso falar a verdade? No meu caso, já tô esperando o pior. Já tô, ó. Já tô assim, não vou comer. Meu bico do peito vai sangrar horrores. Eu não vou dormir. Eu não vou lembrar quem eu sou. Tomar banho? Só vou tomar o mês de semana, lavar o cabelo. Vou esquecer como é lavar o cabelo. Já tô assim. Então, não me amedronta mais. Me dá boas notícias. Entendeu? Me conta o que aconteceu de bum com o filho que você teve pós o seu parto. Fechou? Vem com a coisa boa, por favor. Então é isso. Esse foi os 5 coisas pra não dizer pra uma mulher grávida. Espero que vocês tenham gostado. Contem aqui embaixo nos comentários, né? Se você está grávida. Se você já ouviu alguma dessas coisas. Se algo te incomoda. Se tem alguma coisa que eu esqueci de lembrar aqui que não se deve dizer pra uma mulher grávida. Enfim, me conta o que você achou do vídeo. Eu vou amar saber. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!